Abertura O Hugo se livrar, bateu pro Gogo Alenço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O 29º time do Governance A posição do Hugo é boa Desmairo, bateu pro GOOOOOOOL! 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 Olha o Hugo, recebeu, vai sair o GOOOOOOOL! 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 O processo mata, caminhou, passou o Hugo, livre o Hugo, tocou direto! GOOOOOOOL! O Hugo, ele colocou na vila de área de todo o cabeça reto, tocou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O GOOOOOOOL! O Lumberdense vira o jogo! O Lumberdense, Jean Patrick recebeu 1 05 noª, tocou pro Hugo, em posição, passou pelo goleiro! pode sair em segundo com o Luberdense gol o Luberdense tem a injunção o atacante do Luberdense você acompanha 7 notas tocou para o Luberdense olha a bola na área em desvio do Luberdense gol cuidado aí olha o Pablo furou o Pablo vai sair no gol gol batiu para a bola o Ubo gol até o Silva faz a passe de novo no Ubo tentou se levar em segundo o Luberdense o Luberdense já dentro da área tentou passe para o Luberdense foi uma jogadaça do Ubo pela esquerda se livrou do Fernando do Vard acelerou para o Fausto pode fazer tem seu jeito é verdade mais uma gente tem o ataque tem que fazer deixa agora bater no para entrar o Luberdense o Luberdense o Luberdense her. o Luberdense o Luberdense o Luberdense Gol, Douglas Pátio, o Nubertense Gol, Douglas Pátio 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 Gol, Douglas Pátio